MÚSICA Cara chão ai vô Vê eu vou Ah pô servou o seco 4 Fica da força Matei o maluco, o cara foi pelu Eu vou ser 4 Eu vou ser 4 É o Ismael Não precisa rapaz É o sargento Você não pagou a cerveja? Mais 2 aqui junto 2 junto Apenas ela vai pegar nos 2 O louco rapaz Chegou nos 2 Só tem R$ 150,00 não é? Então eu emprestei R$ 70,00 O louco Aí acabou E perdinha Tem mais uma aqui direito Vem na casa, vem na casa Vem na casa Olha na janela aí Tá aqui ó Vem por aqui dentro 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 Ele tá aí dentro cm Fabulo Ficou Ficou Eu vou botar Isso é dar, mano O cara veio de drone O cara parou do meu lado Mas se eu dou o drone Foi 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 Salve Barça Vem cá salvar uma Salva um ali Ficou Isso é pra fora e explodir Pegou Esquerda, esquerda, esquerda Aqui Ficou Ali ó Não matou Matou, Sargento